Fala aí rapaziada, beleza? É Fornica, tamo de volta rapaziada. Primeiro vídeo aí de 2019, tamo junto, desculpa a demora aí, pra quem tá vendo aí atrás aí o fundo pretão, é um novo setup, eu vou fazer um vídeo logo mais aí. Pra apresentar aí pra vocês, beleza? Como vocês viram no título de hoje aí, de hoje não, do vídeo, vou ensinar vocês aí como instalar um controle de PS3, ó, meu tá aqui, ó, no PC, beleza? Que a gente vai começar a jogar For Cry aí, e eu baixei também o Manhunt, pra quem não conhece o Manhunt, é um jogo antigo, mas é bem bacana aí, beleza? Pra gente fazer a nossa gameplay, ó, vocês podem ver, ó, tá aí, ó, piscando, beleza? Se a gente vier aqui, ó, joystick, ó, avançado, não, que propriedade, ó, ele tá aqui, ó, tá vendo, ó, funciona nada, beleza? Então, vamos deixar ele aqui de canto, fechar aqui, ok, fecha, e vamos lá, ó, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, beleza? Então, vocês só vão clicar, na hora que vocês clicarem, eu vou pegar no bloco de notas, beleza? Mas é a hora que eu colocar na descrição, vocês só vão clicar nele, já vai baixar do meu OneDrive, beleza? É um único arquivo, não precisa dois, beleza? Então, vamos lá, ó, primeiramente, vocês vão clicar lá, só que eu vou copiar e colar, beleza? Eu vou ter que colar aqui, ctrl-c, peraí, ctrl-c, beleza? Ctrl-v, vamos baixar ele aí, fazer ele na íntegra pra vocês aí, beleza, rapaziada? Vamos lá. Baixar ele aqui, porque ele tá um pouco lento hoje aí. Olha que benção. E o bom, rapaziada, é que ele já vem direto, não precisa fazer o upload de outros sites, esperar a propaganda nem nada, ele tá lento aqui, mas, ó, já baixou, tá vendo? Mas quando vocês forem, vai direto do OneDrive, beleza? E já, como ele tá baixando, quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força aí, aquele like é de graça, não custa nada, beleza? Já baixou, beleza? Como eu costumo vir aqui, ó, vamos ver aqui, ó, deixa eu fechar aqui também, vou lá em Downloads, beleza? Eu vou retirar ele daqui, ctrl-x, eu vou colocar ele aqui, depois eu põe na pastinha, beleza? Ele vem em zip, o meu não tá assim, ó, ele vem zipado, tá? Tá com esse símbolo aí, mas ele vem em zip. Você põe aqui, ó, Extract Here, extrair aqui, ele vai extrair, ó, que a pastinha, ó. Abriu lá, SP Server, beleza? Abriu, vocês vão vir aqui, ó, em Beam, Beam, beleza? Vai vir aqui, ó, SPC Driver, vai clicar com direito, vai clicar em executar como administrador, sim, beleza? E aqui tá fácil, ó, tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó, Install, ó, deixa ele fazendo, ó, beleza? Ó, já reconheceu. Aí, vocês lembram que tava piscando? Ó, já reconheceu, beleza? Agora a gente vai vir aqui, ó, Exit, beleza? Fecha, aí vocês podem fechar e deixar ele aí. Vamos lá de novo, ó. Joy. Controle USB. Propriedade, ó. Ó lá, ó, ó, ó. Ó, 3, 4, ó, 3, 4, ó, 5, ó, 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 X, ó, ó, lá, 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Aqui é 7, 8, e aí vai, ó, 9 e o 10 aqui, ó. Beleza, rapaziada? Rapaziada, o vídeo é curto, é simples, ah, eu me matei pra aprender e aí eu queria passar pra vocês, algumas pessoas assim como eu também, ah, precisavam disso aqui, encontrei no canal, beleza? Rapaziada, o vídeo é curto, tá bom? É, já se inscreve no canal que não é inscrito, deixa aquele like, fortalece aí que o tutorial tá bacaninha, beleza? É forniga, tamo junto, rapaziada, fiquei com Deus e vamos com uma gameplay aí, tamo junto, rapaziada, falou!